Fala galera, tudo beleza? Tudo chique? No último, até no finalzinho, eu sou Gisele Favro e hoje eu vou mostrar para vocês a nova Tiger 800 XCA, então bora ver? Bom galera, para variar, eu estou aqui em Interlagos, novamente testando essas belezinhas aqui e eu não poderia deixar de pilotar a Tiger, até mesmo porque eu já pilotei a Africa Twin, a BMW 850, a BMW 1250 e chegou a vez da Tiger 800 XCA, certo? Eu já pilotei essa moto, mas foi a XCX, se eu não me engano, no Toyota, no ano passado, só que eu perdi o vídeo, olha que beleza, olha que coisa boa, né? Mas essa não, gravei todo o teste, e vamos parar de falar besteira e de falar coisas do passado e vamos falar de coisas atuais, e falar um pouquinho dos dados técnicos da moto para vocês, né? A Tiger, ela teve novas atualizações de alta tecnologia e inovações, já saiu em alguns vídeos também a gente falando sobre a questão do peso dela, pesando aí 208 quilos, o peso seco dela Outra coisa importante que todo mundo sempre fala, sempre pergunta, apesar de a gente colocar sempre na descrição dos vídeos, né? Pede para falar, ela tem 800 centímetros cúbicos de cilindrada, 95 cavalos de potência a 900 giros, ela tem aí o seu giro um pouco mais alto do que as suas outras concorrentes, né? Então ela gira um pouco mais alto, acredito que aí seja também, por conta dos seus três cilindros, que vou te falar, cara, dá diferença Porque eu pilotei tudo dois cilindros, quando você pega a três cilindros, a bota é muito macia, é muito fácil de pilotar, ela é super tranquila Esse painelzão aí também que vocês estão vendo, ó, que agora tá dando para enxergar a delizinha É um painel de TFT de 5 polegadas com três opções de apresentações Não vou conseguir mostrar agora, né, porque eu tô pilotando, mas ela tem três opções de representação de cores mesmo, né? De formato, digamos assim As manópolas aqui são também, tem a opção de ser aquecida, então você vai fazer um rolê, sei lá, lá para atacar a cama, né? Dependendo da época, lá é frio pra cama Então você vai precisar de uma manópolas aquecidas ou então uma luva muito boa, né? É o padrão das motos Big 3, controle de tração, ABS, também tem, né? Que é muito importante isso aí, né? Para você fazer uma aventura, digamos assim E esse, olha que delícia de curva Caraca, essa moto, cara, eu não sei Eu fico em dúvida, eu não puxo sardinha para ninguém Todas as motos que eu piloto, eu adoro Adoro, adoro, adoro mesmo Big 3, para mim, cara, é uma moto super confortável Então, assim, dá para você fazer curva muito bem Dá para você acelerar tranquilamente, sabe? É uma moto super confortável, olha isso Vamos, vamos acelerar, vamos acelerar Tem gente ali na frente, ele não está falando para acelerar, mãe Vamos embora, vamos embora, vamos embora Aqui não vai dar para fazer, porque eu estou baixando É, rapaz, aqui desacelera, né? Por conta dos cones aqui A gente já entra na curva do S, do Senna Continuando, ela também tem seis modos de pilotagem, tá? Ela tem um road, off-road, off-road pro Ou seja, um off-road aí mais bruto, digamos assim O sport e o rain E o rider, que é uma configuração que você mesmo regula Ah, quero controle de tração assim, potência assim Só que assim, assado Então você consegue fazer esse tipo de alteração no modo de pilotagem Tá? Vamos aqui, aqui também, essa reta é muito boa de acelerar Para quem não conhece, não sabe o que é ponta-ataco Tem um vídeo no canal que o Rafa explica Para que que serve o ponta-ataco e o que que é o ponta-ataco E cara, eu quando fiz minha viagem para o Chuí Eu não sabia fazer E eu fui treinando na viagem inteira Inteira Olha como que ela faz bem curva, ó Ai, Jesus Meu coração Olha, aqui nessa subida do Amém Eu sei que não tô Então É... Eu não sabia fazer o ponta-ataco Então eu fui treinando o resto da minha viagem inteira E quando eu voltei para a Amém Eu falei, agora eu sei fazer ponta-ataco E aí, cara, é automático Toda moto que você pega Você tem a tendência de fazer ponta-ataco Para baixar a aceleração dela Para ir reduzindo o arche É automático, cara Então todas as motos hoje que eu tenho pilotado Eu tenho tentado achar ali Onde que a gente consegue fazer o ponta-ataco Tá? E... Vamos continuar falando Ah Espera aí que deu pau aqui É... Ela tem também nas cores Preta Vermelho Que é essa que eu tô pilotando aqui Né? Então Você tem nessas duas versões E eu particularmente Eu gostei bem mais da vermelha Tá? O tanque dela É de 18 litros Tá bom? E a altura do assento Que é uma coisa que todo mundo me pergunta Toda vez Todo mundo me pergunta Eu não sei Acho que a pessoa não sabe O tamanho de altura Eu tenho em 77, né? Mas Todo mundo me pergunta A altura sempre do assento No caso da Tiger Ela é um pouquinho mais baixa Do que a MW E até A Acho que eu tô indo Ela tem ali A bolha dela É Então Você consegue Abaixar Levantar ela E ó Vou te falar Essa é uma das melhores bolhas Que eu já peguei De todas as outras Treias que eu pilotei Ela cobre Toda 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 minha cabeça Eu gostei bastante dela Viu? O cara não sabe Da minha frente Na reta pode Também tá no esportivo Não é grudiano Eu só dei uma chamada nele Pra ver se ele passa Que pelo amor de Deus Então galera Aqui do ladinho do guidão Da chave Tem um carregador de celular Então Pra algumas viagens É até legal Eu tenho um na minha moto Que é Não A moto não vem A CB500X não vem Mas Nas Big 3 Geralmente já vem Esse carregador Até fica A sugestão Pra Tiger Pra já colocar Até um suporte De GPS Se possível Que seria Muito interessante Pra galera Que faz expedição E tudo mais Particularmente Eu gostei De todas as motos Que eu pilotei Dessas Big 3 Existem outras Mais Mais aqui no Brasil As que mais Assim Saem Vamos dizer Que já tem mais venda Afka Twin BMW 850 Tiger 800 Eu consegui pilotar E eu gostei das 3 Talvez eu teria Uma de cada Em cada período Pegaria Sei lá Afka Twin Ficaria com ela um tempo Depois pegaria A BMW 850 Depois pegaria A Tiger 800 Então Talvez eu teria As 3 Porque eu gostei De pilotar as 3 E teria a experiência De ter uma moto Dessas Mas é um dinheiro Bom É um dinheiro alto Que tem que Investir Agora não é momento Estou satisfeita Com a minha CB500X Elas tem muito A oferecer Então Eu recomendo Pra Todo mundo Ter uma moto Dessas Não é porque Eu sou fã De Big 3 Mas elas são Muito boas Bom galera Então eu já vou Deixe ficando por aqui Se você gostou Desse vídeo Deixa seu like Se você não é inscrito No canal Já se inscreve Já ativa o sininho Pra receber as notificações Alguma coisa Que você queira Ficar com a gente Já escreve aí Já deixa no comentário E bora Rodar Não é não? Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Beijo Tchau